Bom, competir em casa nos Jogos Olímpicos vai ser realmente um sonho que poucas pessoas têm o privilégio de realizar. Espero poder sair de lá com medalhas aí para dar isso de presente ao povo brasileiro. A minha paixão pelos cavalos surgiu desde pequeno, quando meu pai me levava para final de semana para poder montar com ele cavalos de aluguel em Caxambu, que fica mais ou menos perto da área de Minas Gerais. Eu lembro quando eu tinha 11 anos vendo as Olimpíadas de Los Angeles e foi incrível porque eu sempre gostei muito de assistir o desfile de abertura. Eu estava muito emocionado porque veio aquela imagem de mais de 20 anos antes da Olimpíada de Los Angeles e eu ali realizando um sonho de participar. E muito mais ainda quando ganhamos a medalha de bronze por equipe, que foi uma medalha histórica, a primeira medalha do Epismo Brasileiro. Eu tenho bastante fé e esperança que o Brasil pode realizar uma grande Olimpíada, especificamente no nosso esporte, no Epismo. Eu acho que a preparação está sendo excelente e hoje eu vejo vários cavaleiros brasileiros com bastante chance, não só de cooperar por uma medalha por equipe, mas também a subir no pódio por medalhas individuais. Obrigado. 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 Obrigado.